Olá, bom dia. Estamos aqui novamente com o programa Cidade Aberta e hoje recebendo a secretária de Educação, Rosana Aparecida Carvalho e vamos conversar um pouco sobre a educação. Rosana, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho, mostrar para a população o que a gente tem feito, quais são os nossos planos, porque a educação é a base de tudo e é muito importante a gente conversar sobre isso. E aproveitando a deixa, a educação é uma das secretarias que tem o maior número de funcionários, mais de mil. Como equacionar, como dirigir mais de mil funcionários, a demanda crescente e as verbas a nível de governo cada vez diminuindo mais para a cidade? Olha, a gente tem administrado com muita criatividade, adaptando os nossos projetos. Claro que não é tudo como a gente gostaria que fosse, pela própria situação política, econômica que passa o país, mas a gente tem procurado fazer uma educação de qualidade, com muita criatividade, com uma capacitação, envolvimento de todos os profissionais. E nesse aspecto, para poder, milagres não existem, mas precisa dar o jeitinho. As parcerias privadas é uma das questões que vocês buscam bastante, né? Isso, porque a gente faz essa parceria público-privado para mostrar para a sociedade que a educação, ela não é uma responsabilidade só da Secretaria de Educação ou só do Poder Público. A educação é a responsabilidade de todos e nós temos aí uma parceria muito grande com os empresários, com as instituições de ensino, as faculdades, universidades, os centros que existem aí, as cooperativas, enfim. São essas parcerias público-privadas que têm bancado muito dos nossos projetos de educação de tempo integral e que têm mostrado que esse é o caminho, é o caminho de tirar esse menino da rua, é o caminho de formar esse menino em todos os seus aspectos realmente integral, ver outras possibilidades, formar ali atletas, artistas, né? Então, assim, a educação integral, ela é essa oportunidade que a gente tem de formar para a cidadania. É, inclusive, quando nós falamos em parcerias, é interessante esse aspecto que você tocou, que às vezes nem é o bancar tanto, é mais a pessoa se envolver no projeto e, né, estar junto, caminhar junto com a administração também, né? Isso, o que a gente quer é que toda a sociedade, ela perceba que nós todos somos responsáveis por uma educação de qualidade, né? Então, quando um supermercado, uma loja, ela se envolve num projeto de educação integral, uma indústria, nós temos que pensar que se nós temos em Varginha uma boa educação, nós temos menos vandalismo, mais pessoas conscientes da importância da sustentabilidade, nós temos uma cidade limpa, isso tudo passa por uma boa formação, que é a educação. E a educação integral tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso e é um grande investimento que a gente pretende fazer. Nós já estartamos esse ano um pouco tímido pela questão, como eu já disse, é uma questão, né, econômica, porque passa todo o país. Mas a gente abriu o Centro de Educação Integral Santinha Salles, né? Ali é uma parceria com o CDCA, mas a gente pretende, a partir do ano que vem, investir bastante na questão da educação de tempo integral. E não só de tempo integral, porque quando a gente fala educação em tempo integral, não quer dizer que tempo integral, não quer dizer que seja só na escola, mas a educação integral pode acontecer em outros ambientes. É o que acontece lá, os alunos estudam na Escola Maria Precida Abreu e fazem o contraturno no Centro Educacional Santinha Salles. É um pouco abaixo, né? É um pouco abaixo. Muitas crianças, elas estudam na Escola Camilo Tavares e fazem os projetos ali no PROPAC 2. Atravessa a rua. Atravessa a rua. Então, nós temos outros lugares e outros ambientes também que a gente pode fazer e nós fazemos educação integral. Nós temos o Campo Integral, que é uma parceria também com as cooperativas, com empresas que estão percebendo que o caminho para a cidadania, o caminho para uma sociedade melhor está passando pela educação. E isso é uma responsabilidade coletiva. E isso ajuda até a empresa associar a sua marca, ela também cria um aspecto melhor junto à população. Claro, é uma responsabilidade social, né? Ter a sua marca junto, envolvida com projetos educacionais e sociais. E hoje você está convencida que esse projeto na direção da Escola de Tempo Integral é o que vai nos dar, vamos dizer assim, uma melhoria na educação, né? Ah, com certeza, que nós vamos estar tirando essa criança, não só tirar da rua, mas nós vamos estar mostrando para ela que existem outras possibilidades. Então, nesses projetos nós temos aula de canto, nós temos bateria, nós temos percussão, temos o esporte que está aí sempre envolvido, aula de violão, flauta, teatro, quer dizer, são N possibilidades onde esse estudante, ele se identifica com alguma dessas áreas. E a partir do momento que ele se identifica, que ele gosta, ele vai, a gente vai direcionando ele, muitas vezes para o conservatório de música, né? Ele vai sobressaindo e é a partir daí que nós vamos realmente criar essa sociedade que a gente deseja, né? Uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais oportunidades para todos. E o interessante é que, eu ia perguntar, então, começa-se, por que não se começa logo dos pequenos? Então, nós fizemos até uma pesquisa sobre isso. Quando nós iniciamos com o Centro Educacional Santinha Salles, nós, por onde começar? E nós fizemos uma pesquisa, quais eram os alunos que estavam mais na rua, né? Porque já que a gente não podia abranger tudo de uma vez, por onde começar? Então, foi feita uma pesquisa e nós vimos que os alunos que ficavam mais tempo na rua, eram os alunos na faixa de 10, a partir dos 10 anos, que ficavam soltando pipa, mais ali no entorno da escola, em grupinhos. Nós falamos, então, nós vamos começar por atendendo esses alunos. Então, ali nós temos o empreendedorismo e a gente trabalha a cidadania com eles, oficinas de matemática. Então, eles melhoram na questão escolar, não porque a gente repete a mesma coisa, mas porque a gente faz diferente. Então, a gente estimula a leitura com oficinas literárias. Então, são N coisas que a gente faz e que, principalmente na área da tecnologia, e hoje a gente trabalha muito na questão de metodologias ativas, quer dizer, é o aluno, é o estudante sendo protagonista do seu conhecimento. E aí, ele realmente se envolve, ele aprende a aprender, e aí é o cidadão que a gente quer formar. Perfeito. Nós vamos voltar a esse assunto no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Programa Cidade Aberta já está de volta, hoje conversando aqui com a secretária de Educação, Rosana. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão das metodologias ativas, da pesquisa que foi feita. Então, na verdade, se identificou o seguinte, começa pelos maiores, porque os menores a mãe não deixa ficar na rua, né? Isso, os menores a mãe geralmente fica mais dentro de casa, e nós iniciamos com eles. Mas nós temos o campo, que todas as crianças, a partir de 4 anos, que estão na educação no campo, elas fazem a educação integral, né? Participam do projeto de educação integral, e nós temos também diversas unidades de educação infantil, de 0 a 3, que é de tempo integral, e a ideia é realmente expandir a educação integral para todo o município. Agora, há exemplo do Santinha Salles. Eu estou vendo uma movimentação diferente ali no CAIC 1. Podemos esperar alguma coisa nesse sentido para lá? Então, a ideia é que a gente, no ano que vem, inicie um projeto também de educação integral no CAIC 1. é uma escola que tem um espaço, inclusive ela foi projetada para ser uma escola de tempo integral, e agora nós vamos estar retomando lá, iniciando a partir do ano que vem, diversos projetos nessa perspectiva de educação integral. Isso não modifica o projeto social que já tem lá, né? Não, não modifica. O que nós vamos fazer é ampliar, porque é uma área muito grande, ali nós temos um campo de futebol, duas quadras, muitas áreas abertas, né? E nós temos salas também lá. Então, eu acredito que lá nós vamos ter um, além dos projetos que a gente já atende, o que nós vamos fazer é ampliar esses projetos, mas com os estudantes. Ah, perfeito. E, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. O que é que venha a ser a Agenda 2030, que já está sendo comentada no âmbito da educação? Olha, a Agenda 2030, ela é um documento que foi elaborado por diversos países da ONU, e lá eles colocaram diversos objetivos em todas as áreas, né? Com metas estabelecidas para os países até 2030. Varginha está iniciando um projeto nessa perspectiva. Nós pegamos um dos objetivos dessa agenda, que fala sobre a inclusão, fala sobre educação de qualidade, fala sobre sustentabilidade. Nós estamos trabalhando com as crianças nessa perspectiva. Como é alguma coisa a longo prazo, quando a gente fala de sustentabilidade, e a gente fala, a gente tem que falar de uma mudança de cultura. E aí, a gente vai lá nos pequenininhos, porque uma palestra, um cursinho, é uma ação pontual, que isso não faz com que a gente mude a nossa postura, infelizmente. Então, a gente precisa que o nosso aluno, ele seja protagonista, ele entenda realmente, ele participe do problema, e acha a solução, e ele se sinta responsável, corresponsável pela solução do problema. Então, nós iniciamos a agenda 2030 esse ano, nós estamos iniciando com as crianças da educação infantil, quatro e cinco anos, e a partir daí, nós vamos, o próximo ano, educação infantil e primeiro ano, e assim sucessivamente, trabalhando a questão de sustentabilidade, trabalhando a questão de lixo, de água, de cidadania, de ética, mas uma outra metodologia. nessa metodologia ativa, onde eu parto de um problema, eu busco, levanto diversas hipóteses, e eu vou atrás de uma solução. E você vai ver aí, que nós temos assim, diversas ações já iniciadas, e o ano que vem, nós vamos dar um start muito grande, em todas as escolas, trabalhando junto, nessa agenda 2030 aí, que é o que está movimentando todas as escolas, e a educação de toda a região. Você falou na questão da educação infantil, mas na educação infantil, Varginha, inclusive, tem um trabalho que é referência, né? Sim, a educação infantil de Varginha, é referência, é referência para o Estado de Minas Gerais, tanto que nós fomos um dos poucos municípios convidados para participar da redação, do currículo de para Minas Gerais, na educação infantil. Então, porque nós estamos à frente, nós já investimos há cinco anos na educação infantil, temos uma equipe de profissionais muito capacitada, eles, inclusive, fizeram uma publicação, nós somos um dos poucos municípios que já trabalhamos com campos de experiências, que a base agora vem propor, mas que é alguma coisa que já era da nossa rotina, da nossa prática cotidiana, e isso tudo, a gente fica assim, é um reconhecimento do nosso trabalho e a gente fica bem feliz. Essa consulta da base, ela já está acontecendo, está em consulta pública, esse currículo de Minas Gerais, para o ano que vem, a gente já iniciar com esse currículo que pretende ser único, nas redes, trazendo aquilo que as habilidades, os objetivos, que todos os alunos devem alcançar. Então, pelo que eu estou entendendo, vários municípios têm vindo buscar em Varginha, essa experiência, a base da experiência. Tem, nós temos recebido diversas cidades aqui, tivemos Oliveira, Carandai, está vindo aí, vários municípios aqui da região, procuram Varginha, e tem Varginha como referência na educação infantil. Isso realmente foi um trabalho coletivo, um trabalho de todos os profissionais da educação infantil, e que a gente, na educação, como já conversávamos aqui informalmente, a educação trabalha muito com a capacitação, porque a educação são pessoas, o que a gente tem de escolas é um prédio, mas um prédio que não tem uma educação de qualidade, ele é apenas um prédio. Então, ele é feito de pessoas, profissionais de educação, estudantes, e é ali, nessa interação, é que a gente faz a educação acontecer. É aí que fica melhor e mais fácil também. Verdade. Nós vamos voltar ao assunto da capacitação no próximo bloco. O programa Cidade Aberta vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Programa Cidade Aberta já está de volta. Hoje, conversando aqui com a secretária de Educação, Rosana Aparecida Carvalho. Rosana, você citou a respeito da capacitação, e a capacitação, na verdade, é uma marca, desde que você está à frente da educação, não há um ano sequer que não tem uma capacitação de ponta e que as pessoas das outras redes, estou me incluindo aí, fica, nossa, como é que esse povo tem isso tudo? É verdade. A maioria são parcerias. Nós tivemos há pouco tempo aqui uma parceria com editoras, aqui no Marista. A gente faz parcerias com os próprios autores, filósofos, pensadores, e a gente, juntamente com as empresas, e a gente tem trago diversas capacitações, tem aproveitado o pessoal da própria rede, da superintendência de ensino, trocado muitas experiências, porque a gente acredita que é através dessa reflexão, ação e reflexão aperfeiçoada que a gente vai modificando e melhorando a nossa prática. E outra coisa que a gente fez, além da capacitação, é deixar que o professor mostre aquilo que está fazendo. Conte para a gente aquilo que ele está fazendo de bom. Isso a gente faz através do Marina Prado. O Marina Prado é um projeto de sucesso já, que ele é uma oportunidade para o professor mostrar a sua prática pedagógica, que a gente faz a premiação da melhor prática pedagógica, e também de estimular ele é escrever, porque a gente faz muito e às vezes a gente esquece de escrever sobre o que a gente faz. Então, também é premiado os melhores artigos, temos diversas áreas, esse ano nós estamos focando muito na questão das metodologias ativas, na questão da tecnologia, porque nós temos que parar de pensar, ah, no nosso tempo era assim, dava certo. Aquilo que dava certo há algum tempo atrás não é o que vai dar certo hoje. Os tempos são outros. O aluno é outro, e nós temos que estar acompanhando toda essa evolução. Então, voltando, no Marina Prado, ele está aí, está aberto, os professores já têm trabalhado, estão trabalhando nas escolas, depois vão estar aí mostrando o seu trabalho e sendo premiados, então é uma forma de dar esse valor social ao professor, e fora isso, nós temos todas essas capacitações, agora, ontem mesmo, nessa semana, nós tivemos várias a respeito da base nacional como curricular, enfim, é movimento, nós temos que acompanhar a evolução, temos que acompanhar esse aluno, temos que correr atrás do prejuízo, que a escola não pode ser chata, a escola tem que ser um lugar atrativo, ela tem que ser um lugar onde o aluno goste de estar, onde o professor goste de estar, o educador, porque é um espaço que a gente está interagindo, e é através dessa interação, como nós já falamos, que vai acontecer a educação e a formação para a cidadania, que não é só habilidade escolar, é muito mais do que isso. Essa questão da capacitação do próprio Marina Prado de Castro é uma coisa que fica assim para a gente entender, ora, num mundo onde tem internet, redes sociais, se o professor estiver ali apenas falando e escrevendo, como é que o aluno vai dar conta? Verdade, não dá conta, hoje em dia as coisas são muito rápidas, você quer uma informação rápida, você já abre o Google, você quer falar com alguém, você já utiliza o WhatsApp, quer dizer, o mundo está muito rápido, as informações estão aí, é como transformar essas informações em conhecimento, como fazer com que o próprio estudante seja o protagonista do seu aprendizado, do seu conhecimento, e é isso que nós, professores, educadores, a gente tem buscado, nos capacitar para formar bem esse cidadão que é os nossos estudantes desde o berçário. E nesse aspecto, o reconhecimento que o Marina Prado de Castro traz para o professor, que é uma coisa tão rara no país, é uma coisa que, na verdade, incentiva. Isso, essa é a ideia, incentivá-lo a realizar uma melhor prática, porque ele já faz uma boa prática pedagógica, a escrever, a registrar, porque muitas vezes a gente faz, e tem uma coisa bem legal do Marina Prado, que depois a gente faz, porque na hora você só vê o prêmio em si, quem ganhou, mas há um outro momento de capacitação, que é quando a gente compartilha os projetos que ganharam. E aí, quem está lá olhando, fala, nossa, mas eu já faço alguma coisa parecida, ou eu faço uma coisa bem mais interessante, quer dizer, você está oportunizando, compartilhando as boas práticas e dando a oportunidade de o outro fazer igual, melhor, adaptar e participar também. Inclusive, fora daqui, o Marina Prado já está tendo reconhecimento. Isso, nós ficamos felizes, porque antes a gente procurava os jurados, e é um trabalho voluntário, quem gostaria de ler todos esses trabalhos para selecionar os melhores, que não é a rede municipal quem faz essa seleção. E a gente fica bem feliz, porque nós temos jurados de alto nível, como o ano passado nós tivemos a SONAMAD, a equipe dela, esse ano nós já temos várias pessoas interessadas, inclusive de Belo Horizonte, que querem participar como jurados, e é um reconhecimento, né, dessa boa prática, que é o prêmio Marina Prado também para o município. Perfeito, as inscrições já estão abertas, já estão abertas, o edital já está no site, então é só entrar e se inscrever. Perfeito, Rosana, gostaria de agradecer a tua presença aqui mais uma vez, a educação é um tema vasto, acho que você volta pelo menos mais umas duas ou três vezes. Ah, que bom, é sempre bom falar sobre educação, é sempre bom compartilhar o que a gente está fazendo, e ouvir, né, quem tiver uma boa ideia, tiver uma sugestão, nós temos um site, o Facebook da Secretaria Municipal de Educação, entre, compartilhe, veja o que está acontecendo, todo dia tem um projeto novo que está lá, as escolas estão em movimento, tem a foto do seu filho, quem sabe, um projeto que está, está no ar, né, a educação está aí, fazendo tecnologia, colocando esse aluno como protagonista, e você, pai responsável, também pode participar, entre em contato, dê sua sugestão, o que a gente puder, a gente vai fazer para melhorar cada vez mais. Educação é construção coletiva, Isso mesmo, não se faz educação sozinho. Perfeito. Programa Cidade Aberta volta na próxima semana. Bom dia. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto